Na próxima quarta-feira, dia 3, o Estado de Minas determinou a obrigatoriedade da volta às aulas presenciais dos alunos, porém, deixou a cargo de cada prefeitura decidir se segue ou não essa norma nas escolas municipais. Aqui em Piuí, nada muda, permanece o regime híbrido, é o que explica a secretária de Educação, Vanilda Soares Faria. Vamos ouvir. Bom dia. Comunico aos pais e responsáveis que não será obrigatório o retorno às atividades presenciais, dando continuidade do regime híbrido, presencial e remoto, nas escolas municipais e particulares. A família tem autonomia de decidir sobre o retorno presencial ou não do discente. Acaso opte pelo retorno presencial às atividades escolares, o pai ou o responsável deverá procurar a escola onde o estudante está matriculado para assinatura do termo de autorização. Qualquer dúvida, entre em contato com a escola. Saliento que a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com os gestores das escolas municipais e particulares, está trabalhando para ofertar a todos os estudantes de suas redes o melhor ensino possível, priorizando a segurança e saúde dos estudantes e profissionais de educação, frente à situação de pandemia, pela qual, infelizmente, não conseguimos superar totalmente. E aí